Cabelo e maquiagem A peruca de Xena passou por várias mudanças sutis ao longo das temporadas, para refletir a evolução do personagem em luta contra o mal. Xena se tornou conhecida por sua luta contra deuses, monstros e vilões em busca de redenção por seu passado violento arma icônica. Ela empunhava um chacrão, um tipo de arma circular, que se tornou um símbolo da série Relacionamento com Gabriele. O relacionamento entre Xena e Gabriele, sua parceira de aventuras, gerou muita especulação sobre ser mais, do que apenas amizade e trabalho de dublê. Lucy Laules fazia muitas de suas próprias cenas de luta, mas também contava com a ajuda de dublês para cenas mais perigosas fãs LGBTQ+. A série ganhou fãs LGBTQ+, devido à forte ligação entre Xena e Gabriele, que muitos interpretavam como romântica.